Olá, galerinha kombucheira! Vou falar um pouquinho pra vocês do curso de kombucha artesanal. Eu conheci a kombucha, ela tinha sabor de vinagre e as pessoas me falavam que gostavam dela, que ela era gostosa, que falaram, lógico, dos benefícios, mas eu acabei ficando na dúvida como é gostosa com sabor de vinagre, mas se faz bem a saúde, vou tomar e comecei a estudar um pouquinho sobre ela. Aí eu cheguei até o curso de kombucha artesanal. Uma vez que a pessoa, a minha amiga, que me passou um scoob e a receita de como fazer, ela falou pra eu deixar fermentando dez dias e depois saborizava com suco de uva, kombucha picolé. No curso eu aprendi que dez dias é um tempo que é muito relativo, porque depende da temperatura, né? Se for mais frio, ela vai demorar bem mais que isso. Se for muito calor, ela vai fermentar muito rápido. Outro ponto bem legal, eu gosto muito de cozinhar, mexer em receitas, inventar receitas novas. E no curso, o Lucas, nosso querido mestre, falando que pega e usa os ingredientes que tem no quintal, ele faz muitas misturas e muitos sabores novos. Fiz isso. E outro ponto positivo, muito legal, eu não fechava bem as garrafinhas e a kombucha nunca tinha muito gás. Dessa forma, nesse curso, eu aprendi a melhorar bastante a minha kombucha. Vou mostrar aqui pra vocês uma de lavanda, que eu gosto muito. Ó, sabor maravilhoso. Plantei lavanda pra fazer mais desse sabor, porque ficou muito gostosa. Então, um abração a vocês, super recomendo esse curso. Busquem sempre conhecimento, porque pequenas coisas fazem grandes diferenças no produto final, né? Uma coisa gostosa pra gente saborear. Beijão!